A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tem muito chão pela frente. Verdade, mas diferente do seu Azaf, temos uma vantagem. Os três símbolos. Vamos dar uma olhada no mapa. Ok, vamos ver. A gente tá bem aqui. Posso marcar enquanto avançamos? Olha só essa torre. Aposto que dá pra solidar o território lá de cima. Talvez. Ok, eu fico de olho no Azaf. Perfeito. Não que esteja muito preocupada comigo. Devista, não vamos ter a vantagem da surpresa de nada. Não acho que esperassem a CIDADE NO BRASIL. Espera, isso foi um elogio? A impressão é que foi um elogio. Os soldados são idiotas. Mas o Azaf é... Só temos que ficar bem longe dele. Nunca entendi o apelo de pessoas com o Azaf. Simples. Ele procura uma mensagem... Desculpa, só um pouquinho. A torre está montada. Finalmente. Por que demorou tanto? Não achei o manual. Manual? É justamente disso que eu estava falando. O equipamento é velho. A gente precisa de armas de verdade para montar um exército. Agradeça pelo que a gente vê. Não é o Azaf que diz que os pobres não devem agradecer, mas se erguer e destruir os inimigos? Estrela. Não então ao redor. Eu estou dizendo a meia itina. Alho. Algum, não é. Valeu, gente. Vem lá. Vamos! 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 Vamos lá. Não reconheço isso. Não é um dos três símbolos. Mas pode ser uma chance de ganhar uma grana extra. Acho que sim. Merda! Carro estacionado aqui! Merda! 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 Está certo. E a gente estava falando... O que estava falando sobre o azar? Ah, tá. O azar em procurar homens fracos oferece poder. Dá um sentido para eles. Sentido? Para mim parece mais enganação. Afinal, como você se envolveu com o azar? Entra aqui? Prefiro não falar sobre isso. Com certeza ele tinha uma queda por você. Nem me lembro disso. Foi útil na época, mas... Sim. Ah, conta. Melhor que não. Depois de uns drinks, não tem álcool suficiente no mundo. Estão para você. Não tem álcool suficiente no mundo. É... Dá um segundo. Eu posso esperar. Tchau, tchau. É pra cima, então. Vai com calma. Tudo ok aí em cima? Até aqui, tudo ok. Cuidado aí em cima! Aham! Quase lá. Um dos três símbolos. É, foi mais rápido do que eu esperava. Um machado de Shiva. Vamos ver aqui. Apontada para aquelas ruínas roisalás. Uma fortaleza antiga. Escondido na encosta. Vou marcar aqui no mapa, com um machado. Ah, imagina o que isso seria. Pra futura referência. Vamos ver atrás da porta do tridente. Outra fortaleza antiga. Logo depois das cachorras. Marca de tridente no mapa pra você. E finalmente a porta do arco. E outra fortaleza. E aqui no meio do leito do lago. Vou fazer um arco aqui no mapa. Devia ter procurado um botão de chamar antes de subir. Bom, valeu a escalada? Valeu muito. Encontrei os três símbolos. Sério? É, cada um apontando pra uma fortaleza. Esses são os melhores lugares pra procurar. Perfeito.